Olá, gente. Boa tarde a todos os presentes. Vamos iniciar agora a nossa reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Havendo o quórum regimental, portanto, declara aberta a terceira reunião. Hoje, a reunião da Comissão de Pessoa com Deficiência será interpretada pelos intérpretes de Libras da Lesc, a Sara, a Beatriz e o Jonas. Dessa forma, toda comunidade surda terá mais acessibilidade a todas as políticas públicas. Sejam, portanto, bem-vindos. Meu sinal é esse, Vicente. Inicialmente, discussão e votação da ata da reunião. Eu pergunto aos deputados presentes, que estão donos do quórum, se tem algum reparo a fazer na ata da reunião anterior. Se não tiverem, permaneçam como estão. Não havendo manifestação, considero aprovada. Inversão de pauta. O item 2 seria discussão e votação de pareceres, cuja relatora seria a deputada Marlene Fengler, que pediu para fazê-lo ao final dessa reunião. Passo, portanto, ao terceiro item da pauta, que é o atendimento prioritário das pessoas com deficiência no grupo de imunização contra... Desculpa. A prioridade para as pessoas com deficiência no grupo de imunização contra a Covid-19, com participação dos seguintes convidados. Gianni Rao Probstleite, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Coned. Paulo Ferronado, presidente do Conde Xancherê e criador do movimento nacional Vacina Já. Marcos Antônio Costa, vice-presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down e presidente da Federação Catarinense das Associações de Síndrome de Down. Senhora Alice Kirten, presidente da Federação Catarinense das APAES, com quem nós estivemos hoje aqui na Assembleia. Suelen Costa, presidente da Associação de Esclerose Múltipla, quem o saúdo. Cátia Cristiane Purnhagen, presidente da ASCA, Associação Catarinense de Autismo. E Anselmo Alves, presidente da Comissão de Pessoa com Deficiência da OAB. Então, saúdo também o deputado Fernando Krellin e demais deputados. A deputada Marlene, que pediu para fazer o relatório ao final. É isso, não é, Marlene? Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Boa tarde a todos os que participam dessa reunião. Na verdade, eu tinha pedido para colocar o final, mas se a vossa excelência achar melhor que seja agora, eu posso fazer o relatório agora. Porque eu estava na rua e acabei de chegar. Se vocês acharem melhor. Ok, então, é um projeto bastante tranquilo. Passa a palavra, então, a deputada Marlene Fengler para a apresentação de matéria sobre sua relatoria. O PL 004.5 de 2019, autoria, deputado Jair Mioto, que obriga os estabelecimentos públicos e privados de Santa Catarina a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do transtorno do espectro autista. Dentro desse projeto, foi apensado o PL 0042-2020. Com a palavra, a relatora, a deputada Marlene Fengler. E o meu voto é o seguinte. Nos termos do disposto no artigo 130, inciso 12º do regimento interno, foi concedida a vista da presente proposição que obriga os estabelecimentos públicos e privados do Estado de Santa Catarina a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do transtorno do espectro autista. A matéria foi lida no expediente da primeira sessão relativa, no dia 13 de fevereiro de 2019. Naquela oportunidade, o primeiro secretário da mesa determinou a análise e voto pelas comissões de Constituição e Justiça, defesa dos direitos da pessoa com deficiência e direitos humanos. A presente proposição, após análise e aprovação por unanimidade dos membros da CCJ, nos termos da emenda substitutiva global, anexa aí nas folhas 8 e 10, foi encaminhada a essa comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, tendo sido designado para relatá-la o deputado Gessé Lopes. O relator, o parecer dele foi pela rejeição da proposição de análise, indicando que a pessoa com transtorno, pessoa com deficiência, segundo o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, por conseguinte, também acolhida pela legislação que versa sobre o direito ao atendimento prioritário às pessoas com deficiência, que tem por símbolo a figura do cadeirante. Contudo, a ação pretendida pelo projeto de lei busca a conscientização da sociedade para um melhor convívio social, visto que, infelizmente, os autistas geralmente não são vistos como pessoas com necessidades especiais, por ser fruto de uma disfunção neurológica que não se manifesta fisicamente. Assim sendo, a inserção do símbolo mundial do transtorno de espectro autista nas placas de atendimento prioritário verifica-se como uma medida essencial para garantir os direitos e a inclusão das pessoas com TEA, visando prevenir situações adversas e constrangedoras, tanto para a pessoa com autismo quanto para o seu acompanhante, além de combater a discriminação e o preconceito. Por fim, atinente ao objetivo pretendido pelo projeto de lei em análise, entende-se por oportuno e que atende ao interesse público. Entende-se por oportuno e atende ao interesse público. Diante do exposto referente à análise de mérito no âmbito desse colegiado, divirjo do parecer do relator e manifesto-me pela aprovação do projeto de lei PL 0004.5 de 2019, nos termos da emenda substitutiva global, folha 8 dos autos. Esse é o meu voto. A palavra está com os deputados para a análise desse projeto, desse parecer da relatora, deputada Marlene Fengler. Em votação, com a palavra o deputado José Milton Schaeffer. Eu quero cumprimentar ao deputado Vicente, à senhora deputada, a relatora, a todos os deputados, cumprimentar também especialmente as instituições que estão acompanhando essa reunião. Importante o debate que vai ser feito posteriormente, mas focar no voto vista da deputada Marlene, que traz aí novas informações e uma nova maneira de olhar para esse projeto de lei. Acho importante, sim, identificar e qualificar os estabelecimentos. Por isso, deputado, eu quero aqui lhe parabenizar pelo voto e declarar também o meu voto em apoio ao seu projeto de lei, que a senhora pediu vista, aliás. Era isso, presidente. Senhores deputados, nós temos o voto do relator, deputado Gessé Lopes, que teve o parecer pela rejeição. E nós temos o voto da deputada Marlene, relatora do voto vista pela aprovação com a emenda. Os deputados que forem a favor do parecer do parecer do voto vista queiram ficar como estão. Presidente, não tem que votar primeiro o voto do relator? Ok, ok. Vamos votar o voto relator. Os deputados que aprovarem o voto do relator pela rejeição queiram se manifestar de maneira positiva. Como assim? Tem que explicar? Eu estou longe. Eu voto contra o voto do relator. Então, que se manifeste, os deputados que forem contra o voto do relator, por favor, se manifestem. Eu voto contra. Contra eu também. Contra eu também. O deputado Gessé Lopes teve, portanto, na sua relatoria, desaprovado o voto relator. Agora, vamos votar o voto vista da deputada Marlene Fengler, que acabou de se manifestar. Os que forem a favor do voto vista da deputada Marlene Fengler, fiquem como estão. Aprovado. Aprovado, portanto, o parecer, com voto vista, do projeto do deputado Jair Mioto. A seguir, senhoras e senhores deputados, nós temos um debate sobre a prioridade para as pessoas com deficiência no grupo de imunização contra a Covid, com os participantes já previamente nominados. Eu gostaria que o pessoal da retaguarda corrigisse o nome da senhora Alice Kirten, que está com o nome errado, Maria Nilza Ekel. Então, que, por favor, fizessem essa correção, se for possível. Bom, vamos dar início, então, a esse debate. Inicialmente, nós queremos fazer uma avaliação dessa situação, que essa comissão aqui já se pronunciou num debate recente, na última reunião, a respeito da vacinação prioritária aos trabalhadores de educação que atendem a educação especial. Nós encaminhamos uma indicação ao executivo estadual para que isso acontecesse. Foi aprovado, portanto, aqui, essa indicação em nossa comissão das pessoas com deficiência. É um debate que está ocorrendo no Brasil inteiro hoje. Acho que tem situações extremamente importantes. Já tem um parecer do próprio Ministério da Saúde, que já normatizou algumas situações. Portanto, eu gostaria, então, de passar a palavra aos participantes desse debate, e não antes sem cumprimentar a deputada Luciane Carminati, que acabou de entrar em nossa reunião. Então, estamos praticamente com... Praticamente não, estamos com casa cheia. Todos os deputados, os participantes da comissão estão presentes. Inicialmente, passo a palavra à senhora Giane Raul Propstleite, presidente do Conselho Nacional dos Direitos Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONED. Palavra, senhora Giane. Boa tarde. Cumprimentando o nobre deputado Vicente Caropreso. Cumprimento os demais deputados que compõem essa comissão. Aos meus colegas do Conselho, que hoje estão aqui representando as suas instituições, a Kátia e o Paulo. Bem como a dona Lícia, eu cumprimento, então, as demais instituições presentes aqui. Dizer que para o CONED é uma luta desde dezembro de 2020, quando se vinculava à questão da vacinação, a luta para que garantisse a lei brasileira de inclusão. Lá já está previsto que todas as pessoas com deficiência, elas têm a prioridade e nas outras campanhas é desta forma que ocorre. Não entendemos por que que na campanha do COVID não fomos colocados como prioridade. Nós estamos lutando por algo que não é um favor, é um direito. Queria trazer algumas questões para enfatizar ainda mais essa importância. Desde o ano passado, muitos dos atendimentos que foram de forma remota nas instituições continuam sendo realizados assim, devido à insegurança que os pais têm de encaminhar seus filhos para os atendimentos presenciais, em função da falta da vacina e por serem considerados, em grande maioria, grupos de risco. Isso tem acarretado prejuízos enormes, não em socialização, mas em desenvolvimento, em processos de depressão, perdas de fala e até, de certa moda, dificuldade de caminhar de muitas pessoas que hoje poderiam estar frequentando esse atendimento. Também tivemos problemas com processos de inclusão, que por serem considerados grupos de risco, eles não poderiam estar frequentando as instituições e as escolas. Também gostaria de trazer todo o processo de que as pessoas com deficiência, elas não são pessoas na sua totalidade carentes. Nós temos um grande número de profissionais que trabalham, que estão inseridos no mercado de trabalho e que possuem uma deficiência. Durante o início da pandemia, erroneamente, alguns foram mandados para casa e outros até perderam a sua colocação no mercado de trabalho em função da pandemia. Então, quando você garante o direito a essa vacinação, você garante que essas pessoas permaneçam com a sua inserção, você garante que elas tenham a sua vida normal. Eu vou até usar uma palavra do Paulo, na última reunião do PONED, que é uma fala que ficou muito na minha cabeça. Se ele hoje tem uma deficiência, foi por falta de uma vacina. Então, agora a gente briga por essa vacina para ter qualidade de vida e para ter o direito de ter uma vida com autonomia. Então, a gente pede aos nobres deputados essa intervenção junto ao governo de Estado. A nota técnica emitida ontem, ela não atende à necessidade, ela discrimina, inclusive, os trabalhadores, porque nem todos vão ter esse cadastro no VPC. Então, ela não atende à necessidade. Assim como na educação foi feito um planejamento, um estudo de acordo com a realidade, é dessa forma que a gente gostaria, que a vacinação para as pessoas com deficiência também fossem abordadas. Então, nós agradecemos e contamos com a participação e com a intervenção desta comissão junto aos órgãos de competência. Muito obrigado, senhora Jane, que também tem a sua atuação junto à Fundação Catarinense de Educação Especial. faz um papel magnífico. Eu agradeço demais pela participação objetiva em relação ao tema. Dando sequência com esse tema, gostaríamos de ouvir Paulo Ferronado, presidente do Conde, Xancherê e criador do movimento nacional Vacina Já. Com a palavra, o senhor Paulo. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, deputado doutor Vicente Caropreso. Eu me chamo Paulo Roberto Ferronato. Sou presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Xancherê, integrante do CONED como conselheiro. Sou servidor do Judiciário e sou um dos coordenadores do movimento Vacina Já, PCD. Eu Mereço Uma Dose de Respeito. Eu vou falar especificamente do movimento e depois por que a gente merece uma dose de respeito. Primeiro, o movimento surgiu há 30 dias no Brasil, de uma maneira orgânica, com a adesão de diversas lideranças do país, lideranças de pessoas com deficiência, em todos os estados. Hoje, nós estamos em 23 estados, estamos com quatro grupos de trabalho, um grupo jurídico, um grupo de marketing, um grupo institucional e um grupo de articulação com os conselhos. Este movimento, ele surgiu justamente da insatisfação das pessoas com deficiência, justamente devido ao Plano Nacional de Imunização. Ou seja, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão que estabelece no seu artigo 9 a priorização do atendimento à pessoa com deficiência na questão de saúde. Nós temos também a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, na qual o Brasil é signatário, no seu artigo 11, que estabelece que a pessoa com deficiência, em época de calamidade, ela tem que ter um atendimento preferencial. Ou seja, o Plano Nacional de Imunização, nas suas primeiras versões, nem fazia menção às pessoas com deficiência. A partir da quinta edição, ele colocou as pessoas com deficiência na 15ª posição e sem estabelecer critérios com relação às pessoas com deficiência. Hoje, a realidade é muito triste no nosso país. Eu recebi um estudo ontem no Estado do Espírito Santo para vocês terem uma ideia que a taxa de letalidade da população em geral com relação às pessoas que pegam COVID é de 2,1%, enquanto a taxa de mortalidade das pessoas que pegam COVID com deficiência sobe para 4,9%, ou seja, 150% maior o risco de uma pessoa que pega COVID e vira óbito, falecer. Então, o que o movimento luta é para que todas as pessoas com deficiência tenham direito à vacina e também doenças raras aqui. E a gente entende que essa nota que o Ministério da Saúde lançou ontem, que incluiu também as gestantes como grupo prioritário e também as pessoas com deficiência, ela foi altamente excludente, porque ela considerou um critério social que é o BPC, em detrimento a um critério de saúde que é a questão de ter acesso. Ou seja, nem todas as pessoas com deficiência recebem o BPC. Nós não podemos também colocar o BPC como sendo um elemento na questão da vacinação, na priorização das pessoas com deficiência. Quem dera, todas as pessoas com deficiência tivessem direito à vacina, que todos tivessem a vacina, não só pessoas com deficiência. Então, a gente percebe que isso é muito excludente e a gente percebe assim, tem que ser feita alguma coisa, porque pessoas com deficiência estão morrendo, elas estão praticamente invisíveis no processo, porque, para vocês terem uma ideia, isso é sério, essa denúncia é séria mesmo. No obituário das pessoas que morrem de COVID, não tem a informação se a pessoa que faleceu tem uma deficiência ou não. Segundo estudos do Reino Unido, o ano passado, um quinto das vítimas do COVID que faleceram no Reino Unido eram pessoas com deficiência. Então, as pessoas com deficiência são mais suscetíveis. O que nós queremos aqui é o respeito. Nós não queremos prioridade em fila de banco, não. Nós queremos o direito à vida, o direito que está relacionado à nossa condição. Então, a gente percebe assim, pessoas com deficiência, por si só, já têm uma saúde mais debilitada. Você pega uma pessoa com deficiência com uma doença rara, com esclerose lateral miotrófica, com AMI, pega uma pessoa com doença neuromuscular, o risco dessa pessoa ao contrair o coronavírus é muito maior do que uma pessoa que não tenha essa comorbidade, essa deficiência associada. E o que a gente está percebendo é um verdadeiro descaso hoje por parte do governo por relação a essas questões. Nós não estamos sendo envolvidos no debate. Então, aqui eu estou falando como representante do movimento, nós não estamos sendo envolvidos. Quando somos chamados, as nossas reivindicações não estão sendo atendidas. A exemplo do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que sempre questionou a vinculação do BPC como um elemento para estabelecer a priorização dentro das pessoas dentro da fila de vacinação. Então, o que nós queremos é assim. Nós queremos, primeiro, e a gente busca isso, que seja incluído no segmento, no movimento das pessoas com deficiência, na questão da Comissão de Imunização do Estado de Santa Catarina, o debate com as pessoas com deficiência. Ou seja, que nós, dentro do Estado, enquanto representantes do segmento de pessoas com deficiência, participamos desse debate. ou seja, é muito prático, de repente, para um prefeito ou para um governador dizer assim, segue o Plano Nacional de Imunização. É muito prático isso. Porém, o Plano Nacional de Imunização, ele é tripartite. Ele envolve o Estado, o município e o governo federal. E ele permite, também, o Plano Nacional de Imunização, adequar o Plano Nacional à campanha de vacinação de acordo com a peculiaridade de cada região. Então, nós temos, sim, como fazer uma adequação em Santa Catarina para também atender as pessoas com deficiência, exemplo, do que acontece em outros estados que já estão vacinando pessoas com deficiência. Tem como fazer isso, tá? A gente espera que a LESC aqui crie, de repente, uma comissão, talvez, para acompanhamento da fiscalização das pessoas com deficiência por relação à questão da vacinação. E que a LESC também não priorize outras categorias em detrimento à vacinação das pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência, doenças raras, elas são prioridade. Já está estabelecido isso pela LDI, pela Convenção da ONU, e nós queremos o nosso respeito à vida. Nós queremos isso. E também tem um projeto que eu acho que é do deputado Fabiano, que está tramitando agora e estabelecendo a prioridade da pessoa com deficiência na campanha da vacinação. Nós queremos que esse projeto ele tramite, no caso, ele deve estar na Comissão de Constituição e Justiça, de uma forma mais célebre, mais rápida com relação a essa questão. Então, a gente precisa unir forças para atender realmente as pessoas que mais precisam nesse momento. A gente sabe, todo mundo está numa angústia com relação à questão da vacina. Todas as pessoas estão precisando de vacina, mas nós temos que atender no primeiro momento quem mais precisa. O plano, ele foi altamente excludente quando ele não incluiu as pessoas com deficiência dentro do grupo dos idosos. Ele podia ter incluído lá. Podia ter feito uma escala, uma métrica para poder atender as pessoas com deficiência. Então, o que a gente quer e espera, doutor Vicente Caro Prezo, é essa situação. Eu vou falar um pouquinho de mim, bem rapidinho, para vocês entenderem por que eu estou tanto nessa campanha e nessa luta. Eu, em 66, eu tive poliomelite. Na época, não tinha vacina. Não tinha. Me tornei tetraplégico. E eu aprendi muito com a minha deficiência. Aprendi muito. E sempre lutei. o Anselmo está aqui também é prova. O Anselmo também é um baita lutador dentro do segmento das pessoas com deficiência. A gente sempre lutou pela acessibilidade, pela inclusão, pelo direito. E hoje a gente se vê assim. Obrigado a lutar por uma dose de respeito. Obrigado a lutar por uma vacina. que não é não é uma uma é um direito nosso enquanto pessoa com deficiência. Ou seja, a gente sabe, eu já tive muitos amigos conhecidos com deficiência que pegaram covid e morreram. Eu tive várias pessoas nesse sentido. Aí, quando você vê assim, uma mãe que tem um autista nível 3 em casa, está confinado com essa pessoa, de repente precisando de escola especial, precisando de atendimento especial, não tem porque não tem vacina. E a nossa preocupação maior, doutor Vicente e demais deputados aqui presentes, tá? É que não se faça como outros estados que a vacina vira um poder de barganha política. Onde tem estados que estão colocando outras categorias profissionais. Aqui, nada contra gari, nada contra motorista de Uber, nada contra motorista de caminhão, caminhoneiro, nada contra outras categorias profissionais, nada contra. Mas nós não queremos isso. Nós queremos que, no primeiro momento, seja vacinado as pessoas que mais precisam, as pessoas com deficiência. E que nós tenhamos condições de estabelecer em Santa Catarina um diálogo com a secretária estadual de saúde, com a Assembleia Legislativa, com o governo, estabelecer um plano estadual de vacinação que contemple a todas as pessoas com eficiência. A gente sabe que não vai ser fácil contemplar todas as pessoas. Para concluir, Paulo, por favor. Mas a gente espera essa situação em termos da participação da Alesc e da Assembleia Legislativa. Muito obrigado, doutor. E a gente está à disposição para contribuir nesse processo todo. Muito obrigado, Paulo. nós vamos ouvir agora Marcos Antônio Costa, que é o vice-presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down e presidente da Federação Catarinense das Associações de Síndrome de Down. Marcos Antônio, por favor, sua palavra. Olá, boa tarde a todas e a todos. Boa tarde a todos. Meu especial cumprimento ao deputado doutor Vicente Caio Presa e às demais instituições co-irmãs que estão aqui pleiteando a vacinação das pessoas com deficiência. Me solidarizo ao Paulo em sua argumentação ao embasamento legal em que as pessoas com deficiência por direito teriam direito à vacinação imediata. Sou presidente da Federação Catarinense, faço parte da Associação Amor para Dar aqui de Balneário, Camboriú e Itajaí e também sou vice-presidente da Federação Brasileira. A Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down iniciou uma luta já no início da pandemia em março ou abril do ano passado sobretudo levando informação e conhecimento orientações às suas mais de 30 associações espalhadas pelo Brasil e hoje já quase 40 são 39. Desde então iniciamos essa luta principalmente levando informação. Em dezembro do ano passado pleiteamos via CONAD onde temos uma cadeira o nosso presidente Antônio Carlos César faz parte e iniciamos uma luta em busca da vacinação de todas as pessoas com deficiência. Com o avanço e tendo maiores informações a gente iniciou uma luta em especial pela vacinação das pessoas com síndrome de Down. E eu vou trazer para vocês aqui algumas informações que fizeram parte de toda a fundamentação desta nossa luta específica pela vacinação das pessoas com síndrome de Down. Hoje já temos conhecimento suficiente para afirmar que as pessoas com síndrome de Down são mais vulneráveis ao COVID-19. a maior vulnerabilidade às infecções respiratórias virais aos vírus e vírus sem sinal respiratório bactérias e infecções bacterianas já eram conhecidas mas a resposta à infecção pela COVID-19 foi respondida através de estudos realizados e publicados recentemente nos últimos meses. além da desregulação do sistema imune essas pessoas têm maior prevalência de obesidade diabetes dentre outras infecções sabidamente já conhecidas listadas como fatores de risco para o COVID-19 a população em geral. Além disso os adultos com síndrome de Down apresentam condições de saúde associadas ao envelhecimento precoce incluindo a doença do Alzheimer que ocorre num percentual expressivo e de maior e de maneira bem mais precoce cerca de 20 a 25 anos antes da população em geral. Nos últimos meses foi produzido uma quantidade enorme de conhecimento em relação aos mais variados aspectos desta doença. Alguns desses estudos vêm descrevendo como a população com síndrome de Down está enfrentando a COVID-19 e infelizmente os dados vêm mostrando que são pessoas mais vulneráveis à infecção principalmente quando considerado consideramos os adultos com mais de 40 anos e os mais jovens com condições de saúde mais vulneráveis com doenças significativamente mais graves associadas. Os estudos estudos de uma série de casos e cortes em adultos descrevem que em relação à população em geral pessoas com síndrome de Down quando infectadas pelo COVID têm grandes e maiores quadros com desfechos complicados portanto mais graves e com maior possibilidade de morte alguns deles estimam que para a mesma idade o risco de hospitalização e mortalidade é de 4 a 10 vezes superior o estudo da T21 Research Society que é uma iniciativa colaborativa e internacional e que o Brasil faz parte a associação brasileira tem uma pessoa do seu comitê científico presente que é a doutora Ana Cláudia Brandão publicou em março um estudo que até o momento avaliou o número de casos de COVID-19 em pessoas com síndrome de Down mais de mil casos esse estudo também revelou que os adultos com síndrome de Down que em adultos com síndrome de Down o curso de infecção é mais grave e as taxas de complicações de mortalidade são significativamente mais elevadas do que a população em geral confirma ainda que o risco muito elevado do COVID-19 grave naqueles com mais de 40 anos similar às pessoas com mais com 30 anos mais velhos e a chance de mortalidade nesses casos é três vezes maior com base nessas afirmações a Federação Brasileira iniciou uma vasta campanha solicitando a priorização da vacinação das pessoas com síndrome de Down no entanto ela não abandonou em nenhum momento a busca pela vacinação de todas as pessoas com deficiência em seu pleito em uma campanha que foi dada estartada no dia 19 de março mês com várias comemorações de síndrome de Down intitulada eu exijo uma dose de respeito tivemos várias ações nesse sentido de busca da vacinação das pessoas com deficiência ontem a gente teve com a publicação da nota técnica do Ministério da Saúde a 467 barra 2021 essa nota trouxe especificamente dentre outras a priorização no grupo de comorbidades com a vacinação das pessoas com síndrome de Down maiores de 18 anos tão logo iniciei esse grupo para nós a federação brasileira para a federação catarinense foi motivo de muita alegria porque realmente a gente entende e brigou no sentido puro da palavra pela vacinação dessas pessoas a gente entende que a luta continua as demais deficiências tem o mesmo direito as mesmas argumentações principalmente a argumentação legal de buscar e de pleitear a vacinação de imediato então me solidarizo as demais instituições e agradeço aqui a oportunidade de vir a público fazer a defesa e a argumentação o porquê da vacinação prioritária das pessoas com síndrome de Down obrigado obrigado Marcos Antônio Costa eu passaria a palavra agora a senhora Alice Kirten presidente da federação catarinense das APAES por favor dona Alice muito obrigada deputado mais uma vez boa tarde a senhora e a todos deputados a todos os amigos aqui lutadores por essa causa da inclusão da pessoa com deficiência e principalmente dos direitos da pessoa com deficiência eu vou ser muito objetiva até porque os meus amigos anteriores já especificaram bastante a matéria eu gostaria de ratificar tudo que eles colocaram a federação estadual das APAES é uma defensora dessa possibilidade das pessoas com deficiência serem prioridade na vacinação por tudo que já foi dito e principalmente porque a gente já viu outros estados que lutaram e conseguiram se mobilizar então a gente tem por exemplo conhecimento do Piauí Paraíba Mato Grosso do Sul Rio de Janeiro com alguma parte São Paulo então foram mobilizações feitas exatamente por deputados políticos pela própria Secretaria do Estado da Saúde então a gente com isso a gente acredita que também é possível isso acontecer em Santa Catarina considerando tudo que já foi dito e principalmente porque as pessoas com deficiência sempre são propensas a outras comodidades são propensas não digo que todos têm mas enfim e que principalmente também pelo processo de inclusão porque o processo de inclusão já é difícil e agora nesse momento além de não sermos vistos como pessoas de outra categoria ou pessoas ditas normais além disso eles são solicitados já foi vacinados foi falado um pouco no ambiente de trabalho então parece que nós somos bem mais eu digo nós porque eu considero também uma pessoa com deficiência não sou uma pessoa que não tem deficiência nenhuma mas as pessoas são cobradas a vacina é cobrada parece-me da gente mais do que dos outros principalmente quando a pessoa com deficiência está no mercado de trabalho então eu gostaria de pedir muito deputado em nome dos outros todos que fosse feita uma mobilização e que a gente conseguisse seguir os exemplos dos estados já mencionados de repente eu posso ter esquecido algum mas isso mostra que muitos já conseguiram então eu tenho certeza e acredito que Santa Catarina também vai conseguir que a prioridade não seja o número 15 e sim que seja realmente prioridade muito obrigada a todos e tenhamos um amor em ela obrigado dona Alice pela objetividade e pelo foco passaria a palavra agora a senhora Suelen Costa presidente da Associação de Esclerose Múltipla de Santa Catarina Suelen por favor boa tarde boa tarde a todos eu quero agradecer muito a presença ao convite a todos os deputados a todas as associações presentes aqui e é assim a gente acaba se tornando repetitivo né se a gente falar das mesmas coisas mas enfim eu vou tô aqui pra eu sou meu nome é Suelen Suelen Alves eu sou presidente da Associação Florianópolis e Região de Esclerose Múltipla então eu represento todos os pacientes de esclerose múltipla não apenas da região daqui de Florianópolis mas muitos pacientes todos os pacientes daqui de Santa Catarina procuram a nossa entidade aqui em Floripa então assim a esclerose múltipla é uma doença autoimune do sistema nervoso central o doutor deputado Vicente Caro Prezo pode até falar com propriedade porque ele é neurologista e é o médico que atende todos os pacientes e assim é uma doença de adultos jovens uma doença que impacta mais mulheres do que homens na idade mais produtiva da vida sim é uma deficiência invisível nós não somos vistos né eu posso fazer um adendo aqui ao pessoal que também tem a ela a esclerose lateral amiotrófica nós não temos a entidade representando aqui que hoje em dia tem aqui em Santa Catarina mas assim eu posso também ajudá-los no sentido de representá-los aqui por ser uma doença autoimune então assim ela então elas afetam o sistema nervoso central e a minha defesa para com os pacientes que eu também sou paciente que é o seguinte as pessoas podem ter a deficiência e daí com o tempo ela vai se agravando nós tomamos remédios que afetam a nossa imunidade diretamente nós ficamos imunossuprimidos nós precisamos ir até um ambulatório nós precisamos ir até um hospital para tomar medicação que nos mantém vivos que nos mantém porque não tem cura só tem tratamento e afeta diretamente nosso sistema nervoso então e as sequelas as sequelas vem aparecendo é muito difícil seja por fadiga por falta de força tontura problema nos esfínteres enfim é uma doença degenerativa então a gente já é muito afetado por essa doença então automaticamente se a gente for contaminado se a gente for porque nós já tivemos muitos casos que as pessoas já foram contaminadas com covid ficaram muito mal então agrava muito mais ainda essa doença então nós somos todos ativos nós estamos todos trabalhando assim como todas várias outras deficiências então é uma coisa que não realmente não tem como ser repetitivo aqui em falar da necessidade é a Florent está muito ligada com a ABEM também Associação Brasileira de Siderose Múltipla e nós aqui em Santa Catarina fomos instruídos por eles para que nós mandemos ofício para que nós façamos valer o nosso direito e sim nós temos São Paulo que já conseguiu Rio Grande do Sul também a Paraíba a Lagoas então todos os pacientes de esclerose múltipla foram incluídos no grupo de comorbidade não tem como ficar fora assim a gente não pode desmerecer todas as outras doenças mas acho que todos deveriam estar nesse momento e é isso eu não tenho muito que me estender porque assim como a senhora Alice também falou é isso então a nossa a nossa medicação a medicação de alto custo fornecida pelo governo nós todos temos o direito nós todos tomamos só que a gente também precisa ter o direito de tomar a vacina nesse momento para continuar ativo como nós todos somos eu acho que é isso que eu posso contribuir aqui obrigado Suellen me desculpa pelo Costa Suellen Alves e tem uma Suellen que não é um nome tão comum assim que trabalha aqui na comunicação da Assembleia portanto nosso abraço mais uma vez nosso pedido de desculpa eu convido agora a senhora Kátia Cristiane Purnhagen presidente da Asca uma palavra a Kátia por favor Olá acho que já boa noite a todos aí deputado Vicente deputada Marlene a todos os deputados aí presentes queridos amigos aí das associações instituições federações Fundação Catarinense meu abraço e meu carinho dizer que nós com certeza enquanto representantes da Asca da Associação Catarinense de Autismo estamos aí juntos nessa luta vendo dessa prioridade para a vacinação das pessoas com deficiência se formos pensar cada deficiência tem uma condição diferente e vamos pensar ali num cadeirante que tem que colocar a mão na roda da cadeira um deficiente visual que tem que falar com as mãos ele vai ter que encostar a mão no rosto então assim se a gente for caracterizar que cada deficiência com certeza tem prioridade sim então serei muito breve aqui na minha fala solidária aí aos meus amigos parabéns pelas falas aí e dizer sim nós precisamos dessa dose dessa dose de vida dessa dose de amor então contamos aí com vocês para que já sim a vacina venha para os nossos filhos e para todas as pessoas com deficiência obrigada pela oportunidade obrigado Kátia pela sua participação encerrando a lista de pessoas que vem da seu depoimento das diversas entidades passa a palavra agora o doutor Anselmo Alves presidente da comissão da pessoa com deficiência da OAB palavra do senhor Anselmo oi doutor Vicente agradeço o convite feito pela LESC parabenizo os demais colegas pelas falas que me precederam e a OAB nesse sentido ratifica o posicionamento de todas as entidades que se manifestaram nessa tarde de hoje e a gente ratifica a efetiva necessidade de sermos colocados no grupo prioritário da vacinação a lei brasileira de inclusão pelo fato de ela ter sido recepcionada pelo nosso ordenamento jurídico com força normativa de constituição de emenda constitucional ela possui caráter normativo obrigatório e nós vemos dioturnamente que os nossos direitos estão sendo vinipediados estão sendo prejudicados estão sendo destruídos pelo atual governo federal e estamos nessa luta desde meados de novembro com nosso amigo Paulo Ferronato muito bem colocou temos trabalhado temos lutado muito no sentido de tentar viabilizar a vacina para pessoas com deficiência isso aqui no nosso estado e ratifico a real necessidade de colocarmos isso em prática até no nosso grupo nacional está sendo aventada a possibilidade de entrarmos com uma ação civil pública perante o STF perante o Supremo e nas demais ações judiciais também como o Amigos Cury lá na Corte Suprema porque efetivamente entendemos que é hora de darmos um basta é hora de tentarmos fazer valer os nossos direitos e a OAB é parceira nesse sentido e vamos lutar muito para que efetivamente seja efetivado esses direitos e contamos com o apoio dos senhores deputados nessa luta doutor Vicente e demais deputados acho que nós estamos requerendo o cumprimento de um direito previsto em legislação federal previsto na convenção da ONU então nós não estamos pedindo o favor nós estamos requerendo o cumprimento de um direito previsto em uma lei federal então seria isso doutor a gente pede encarecidamente o apoio dos deputados da Assembleia Legislativa que venham conosco nessa causa e que nos ajudem a colocar a vacina das pessoas como uma prioridade no âmbito estadual bem como no âmbito federal agradeço a oportunidade muito obrigado boa noite a todos obrigado doutor Anselmo pela sua participação em nome do OAB eu passaria se algum perguntaria se algum deputado gostaria de se manifestar por favor como não há manifestação eu tenho uma eu coloco brevemente se alguém quiser fazer alguma complementação bem breve ou então vamos para as conclusões e encaminhamentos tem alguém que gostaria de se manifestar sobre alguma bom como ninguém quer se manifestar eu coloco em votação na comissão a aprovação de uma indicação por parte dessa comunidade por parte dessa comissão tendo ouvido os depoimentos e tendo recebido previamente as manifestações de 8 de fevereiro do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência CONED subscrito pela senhora Giane Raul Cleite pela presidente da Aflorem em 31 de março de 2021 e também de 7 de abril de 2021 pelo senhor Paulo Roberto Ferronato de Xancherê que já haviam se posicionado a favor da inclusão das pessoas com deficiência no grupo prioritário eu tendo em vista essas manifestações e as manifestações dessa desse fórum hoje de debates a comissão vai encaminhar e pede aprovação da indicação em nome de todos os deputados da comissão com o seguinte teor sugere a governadora do estado de Santa Catarina e por meio deste a secretária de estado da saúde a inclusão das pessoas com deficiência do estado de Santa Catarina no grupo prioritário para a imunização contra a covid-19 com o intuito de resguardar a saúde e a vida dessa população e minimizar os impactos da pandemia no cenário social catarinense seguido de seus arrasoados de todos os itens que foram comentados aqui defendidos por várias das pessoas presentes eu coloco em discussão isso com a comissão perante os deputados se alguém quiser se manifestar como não há manifestação aprovado então será indicado faz feita essa indicação amanhã no plenário da casa da indicação para se colocar todas as pessoas com deficiência no grupo prioritário da imunização contra a covid-19 terminando a reunião tem uma uma solicitação que eu quero fazer aos deputados também gostaria de manifestação de um ofício que veio da presidência dessa casa que foi recebido uma solicitação da federação da paz de santa catarina subscrito pela senhora Alice Kirten solicitando o apoio para o congresso primeiro congresso online da federação catarinense das apais feapais que será realizado no dia 20 e 21 de setembro de 2021 de formato no formato virtual eu pergunto aos deputados se aprovam esse apoio da comissão como não há ninguém se colocando contra então será encaminhado a presidência então o apoio da comissão para esse importante congresso que hoje nós tivemos uma reunião importante da senhora Alice Kirten solicitando essa esse apoio institucional tanto da comissão quanto da 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 Assembleia Legislativa é permite uma parte como e permite uma parte uma parte naquela solicitação do governo de estado já já aprovamos Paulo Feonato desculpa já aprovamos eu acho que a reunião foi extremamente importante e eu considero altamente esclarecedora por parte das várias entidades aqui que se manifestaram e vamos apoiar e tornar célere como mesmo disse o Paulo Ferronato na na tramitação do projeto do deputado Fabiano que isso ocorra o mais brevemente possível vamos acompanhar o trâmite e vamos pedir celeridade solicitando também a mesma disposição dessa indicação aquele lá tem uma força de lei e também vamos conversar procurar conversar pessoalmente com a secretária de saúde com a governadora do estado nesse sentido para acelerar esse nosso pedido que é um pedido que não é apenas de sete deputados nem também dos dirigentes é de todo quase 20% das pessoas aqui em Santa Catarina que merecem uma atenção diferenciada eu coloco Paulo Ferronato que nós já aprovamos e se o senhor quiser fazer algum tipo de comentário antes de eu terminar a sessão por favor fique à vontade eu só iria sugerir que fosse colocado porque as pessoas já são prioridade as pessoas com eficiência já estão no grupo prioritário mas que fosse vacinado com as pessoas com eficiência no primeiro momento porque pelo plano nacional de imunização nós já estamos prioritários o problema é que a vacina não está chegando e nosso medo é que quando começar o grupo das comorbidades os critérios não sejam claramente definidos então de repente uma pessoa que tem hipertensão de 20 anos vai estar no mesmo lugar na fila de uma pessoa que tem esclerose lateral miotrófica de 20 anos então essa situação eu acho esse diálogo acho que é importante a gente ter bem claro bem presente isso talvez pela comissão que as entidades possam participar desse debate para estabelecer a priorização dentro da prioridade eu parabenizo você pela sua visão a visão de quem vive o dia a dia dessa dessa grave situação de apreensão de tantas outras comorbidades que vão se associando a esse problema da da covid-19 eu duvido que nenhuma família não tenha sido afetada já por essa situação e eu como médico e já como ex-participante e como funcionário por 35 anos do Ministério da Saúde 14 anos dos quais dentro da vigilância epidemiológica lá em na região de Jaraguá eu duvido que esse seja o número real de pessoas contaminadas pelo pelo covid tem muita subnotificação então é inacreditável o problema que está acontecendo eu vivi isso convivi na minha família e sei a apreensão angústia de termos pessoas com comorbidades que é lógico conviveram com pessoas infectadas torcendo para que nada acontecesse então quanto mais em pessoas com alguns tipos de deficiência muitas vezes grave com necessidade inclusive de aparelhos enfim com outro tipo de apoio de doenças aqui citadas por você Paulo pelo Marco Marcos Antônio Costa pela pela Suelen e também pela Cátia pela pela Dona Alice e a Jeane que fez um belo discorrer sobre o assunto eu a situação realmente é grave merece respeito e talvez tenha aí um fundo de falta de diálogo essa falta de diálogo em determinados momentos falta fica evidente ao governo e a gente espera que ainda possam acordar para que isso venha a acontecer e que esses grupos de prioridade sejam mais bem vamos dizer assim minuciosamente avaliados posso fazer o uso da palavra sim antes de terminar porque nós já estamos quase no final aí Jeane por favor é só um cuidado assim acompanhando o planejamento que a gente vem fazendo na educação que eu acho que é importante a gente não deixar escapar hoje nós sabemos que o gerenciamento das vacinas ocorre em cada município então se fosse possível acho que é importante a secretaria da parte que cuida dessa questão da vacinação pudesse estar fazendo esse levantamento nos municípios do quantitativo da população com deficiência ou se existe uma forma até de levantar esse cadastro para que a gente tenha um número real e a possibilidade desse planejamento eu acho que é uma ação necessária que cada município levante a sua demanda e veja de que melhor forma possa realmente atender a prioridade desse pedido foi muito bem de uma maneira agora mais detalhada sugerido aquilo que o Paulo Ferronato acabou de falar também priorizar dentro da prioridade de uma maneira objetiva justamente nos locais onde é feita a vacinação então isso será levado em conta também será colocado dentro dessa solicitação que será feita ao governo a governadora e também a secretária de saúde eu agradeço a participação de todos dos deputados de todos os participantes representantes de entidades das pessoas que nos acompanharam e nada mais havendo a tratar dou por encerrada a presente reunião e aí e aí e aí Tchau.